Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vou falar sobre o nodWrite e vamos ver diversas maneiras de renderizar o projeto, além de algumas dicas e truques. Eu tenho um projeto aqui bastante simples, é uma imagem setada para 1024x1024. Com um sólido e um texto aqui em cima, o que vai nos ajudar a observar diversos aspectos do nodWrite. Vamos lá. Começando com o nodWrite, você pode pressionar W aqui no nodGraph, ou mesmo vir aqui no primeiro menu. Vamos ver alguns parâmetros aqui e daí nós aos poucos vamos explorando diversas opções. Primeiramente, o que nós temos aqui no write são os canais que vão ser renderizados e o nome dos arquivos. Clico aqui na pasta, navego até o diretório que eu quero salvar. Eu tenho um diretório aqui chamado render, então vou clicar ali. E aí você pode dar OK ou começar a escrever o nome do arquivo aqui dentro do diálogo. Vou dar save, ele vai colocar o diretório aqui e vou colocar aqui o nome que eu quero salvar. Normalmente a gente usa assim, o nome do arquivo, vou colocar aqui arquivo, coloca um ponto, se você quiser. Usamos o símbolo de número para representar o número de casas numéricas que nós queremos. Então, por exemplo, se eu colocar 4 aqui, eu posso ter até o número 9999. Mais um ponto, e aí eu coloco a extensão do arquivo que eu quero salvar. Então, digamos que eu vou salvar a xr, no momento que você der Enter, ele vai configurar aqui o restante para você, porque ele identifica a extensão. Você não precisa necessariamente usar ponto aqui entre a numeração e o nome do arquivo, certo? Mas é uma boa prática. Se você quiser, você pode usar underscore, enfim, é a formatação que você quiser. No caso do formato xr, quando você vai salvar, você tem algumas opções aqui que estão na parte do xr. Se você quiser salvar todos os canais, você vai dar all, que vão ser os layers aqui que tiverem informação. Se não, você pode salvar RGB, RGBA. Então, para todos os formatos de arquivo, você vai ter essa opção aqui. Então, aqui já estaríamos prontos para começar a renderizar esse projeto. Eu preciso ligá-lo aqui onde eu quero renderizar. E daí, para renderizar, eu posso vir aqui no botão Render, ou mesmo aqui no menu Render. Eu tenho uma opção para renderizar todos os nós do write do projeto, ou apenas o nosso selecionado. Então, tem os atalhos ali. Então, eu vou renderizar todos, porque só tem um aqui. Quando você pedir para renderizar, ele vai perguntar o frameRend, que pode ser o Input, que está entrando aqui no nó, ou o Global, por exemplo, que é o que está setado no Project Settings. Eu vou dar OK aqui, só para gerar esses arquivos. Como é um arquivo bem rápido, né, podemos vir aqui na pasta agora. Estão ali na minha pasta de render os arquivos renderizados. Abrir aqui. Então, do 1 ao 20, com esse formato que foi feito aqui, com 4 casas decimais. Se eu reduzir aqui o número de casas decimais, para 2, por exemplo, ele vai renderizar com apenas 2. Vamos fazer aqui. Então, veja que agora eu tenho vários arquivos aqui, pois agora eu tenho com 2 casas e com 4 casas. Vou deletar isso tudo aqui. Toda vez que você renderizar um arquivo, se ele já existir no diretório, ele vai salvar no mesmo diretório por cima. Então, tomem cuidado. Agora eu vou criar mais um nó de write aqui, usando o tab dessa vez, e vou colocá-lo aqui na mesma saída. Então, eles vão renderizar o mesmo conteúdo, que estão vindo do mesmo input. Neste nó aqui, eu vou renderizar uma versão em QuickTime. Como eu já citei meu projeto aqui, ó, meu Project Directory, neste arquivo aqui eu vou usar um caminho relativo. Eu vou colocar assim, ponto barra, animação, ponto move. No caso do arquivo QuickTime, não precisamos colocar a numeração aqui, certo? Porque ele é um arquivo único, não é uma sequência de imagens. Quando você setar um QuickTime, normalmente ele seta já o color space pra você, ele seta o file type, e já escolhe um codec. Se você quiser trocar o codec, você pode escolher da lista dos codecs instalados na sua máquina, por exemplo, H.264. E se você quiser configurar o codec, você clica em Advanced, e daí configura dentro do QuickTime os parâmetros que você quer. Normalmente eu desligo o data rate aqui, pois 90 kbps é muito pouco. Se você quiser adicionar um arquivo de áudio, você pode ligar um arquivo de áudio aqui a esse arquivo. Neste campo aqui, nós podemos limitar os frames que a gente vai renderizar pra um frame range diferente do frame range do Project Settings. Então vejam só. Aqui nesse QuickTime eu vou renderizar do frame 5 ao frame 10. No outro nó, está desabilitado, então ele vai renderizar o que a gente setar. E agora, pra renderizar esses dois arquivos ao mesmo tempo, eu vou vir aqui no Render e vou dar um Render All. Eu tenho uma opção aqui de renderizar em Background, ou seja, ele vai abrir uma nova instância do software e vai renderizar naquele lugar, enquanto a gente pode continuar trabalhando. Vou usar essa opção aqui. Daí você tem aqui que setar a quantidade de threads que você quer, ou seja, quantos processadores você vai usar, e a memória que vai usar. Então procure não utilizar toda a memória que você tem, porque você vai ainda continuar trabalhando no NUC. Vou dar OK. E vou aguardar. Então eu vou voltar lá pro diretório e ver o que saiu. Então, aqui na minha pasta, saíram então os 20 arquivos EXER e a animação entrou na pasta de Comp. Eu coloquei ponto barra. Se eu colocar ponto, ponto barra, ele vai pro diretório anterior. Então, vou fazer isso aqui enquanto a gente vê o que está acontecendo lá. Veja que agora está surgindo ali no diretório anterior usando ponto, ponto barra. Se eu abrir aqui, como ele estava limitado ao frame range, vai tocar do 5 ao 10, que era exatamente o que eu queria. OK. Vou deletar isso aqui. Eu vou abrir esse meu write 2 aqui, que é o do QuickTime, e agora eu vou mandar ele pra pasta de render, usando um diretório relativo. É interessante que quando você seta o projeto e usa diretórios relativos, se você usar sempre a mesma estrutura de projeto, você pode salvar nós, já pré-configurados, com as informações que você quer sempre renderizar, e assim você pode criar um toolset. E sempre que você precisar, você já utiliza aquele toolset e não precisa ficar setando isto tudo toda vez. Setar o codec, o frame range, enfim. Basta você trabalhar de uma forma organizada. Digamos que eu sempre uso um EXR e um preview em QuickTime. Eu vou desabilitar o frame range aqui, vou selecionar esses nós, e vou criar um toolset. Então esse aqui vai ser o meu write preset 01. Então veja que eles estão selecionados, criei. Toda vez que eu criar um novo projeto, eu posso vir aqui, pressionar tab e escrever write, veja que meu toolset aparece ali. Ou posso vir aqui nos toolset e localizar o meu preset. Vamos falar um pouco sobre proxy. O proxy, que é setado aqui no Project Settings, eu pressionei S para vir aqui. No proxy mode, você seta aqui, por exemplo, uma escala. Então no caso, no padrão, a escala é 0.5, ou seja, metade do tamanho da composição que você trabalha. Ou você pode criar um formato e setar um formato para ser aquele formato de proxy. Por exemplo, aqui, o meu projeto é 1024x1024, eu vou criar um proxy que é 256, baseado num formato. Quando você trabalha no modo proxy, que é ligando esse botão, veja que o tamanho da imagem é reduzido, tornando um projeto mais leve de se trabalhar. E na hora de renderizar, você pode trabalhar também com proxy. Você tem, inclusive, que tomar cuidado na hora de renderizar, porque se você estiver com o proxy ligado, ele normalmente renderiza o proxy. Para renderizar um proxy, você seta aqui, separadamente do file, um nome para aquela animação. Então veja que eu vou colocar aqui a animação proxy no nome e vou renderizar apenas este nó. E agora vejam aqui que o useProxy está ligado porque o proxyMode está ligado. Então se eu der OK, quando eu voltar para o diretório, veja que está ali agora a animação proxy. E o tamanho é 256x256, que é o formato que eu criei. Então o proxy é bem interessante, só tem que tomar cuidado para não renderizar o proxy por engano. O nodeWrite pode ser utilizado para ler arquivos também. Então é na verdade como se você estivesse pré-renderizando uma parte da sua composição e lendo ela no mesmo nó. Isso é bastante útil quando você tem uma composição extremamente complexa, com vários nós, vários efeitos, e está ficando pesado para trabalhar. Então digamos que essa composição que eu estou fazendo aqui está bem pesada. Eu pego um nó aqui, uso um arquivo de preferência EXR para manter todos os canais. Usa um formato 1682 bits para manter a qualidade daquele render. E aí você clica aqui no Read File e ele vai transformar esse nodeWrite em um nodeRead também. E daí na sequência da composição você pode continuar fazendo outros efeitos. No momento ele está apresentando um erro porque os arquivos não existem ainda lá no meu diretório. Então o que eu vou fazer? Eu vou renderizar esse arquivo e vou renderizar. e vou habilitar agora o Read File. Veja que agora não tem um erro. E a partir daqui eu posso trabalhar aqui na sequência colocando outros nós. E todo aquele conteúdo que veio lá de cima está pré-renderizado. Então eu vou colocar aqui um Blur. O interessante de usar esse sistema é que enquanto você não mudar nada aqui para cima, ele identifica que é o mesmo conteúdo usando um sistema de hashes, que é um sistema interno do NUC, e ele diz, olha, isso aqui está ok ainda, você não precisa mexer em nada aqui. Veja só o que acontece se eu mudar, por exemplo, qualquer parâmetro no nó aqui para cima. Colocar aqui uma exclamação. Veja que começou a apresentar um erro. No momento que apresentou esse erro, foi porque você teve uma mudança nessa composição aqui em cima e o NUC, através do sistema interno dele, identifica. O que acontece? que você vai ter que vir aqui e renderizar novamente aquele read que está com o readfile marcado. Veja que você pode clicar aqui nessa segunda linha e desativar essa verificação. Assim ele não fica apresentando erro, mas você também não sabe se alguma coisa mudou anteriormente neste nó aqui. Então vou renderizar novamente. e no momento que o conteúdo for o mesmo, não vai apresentar mais erro e eu posso continuar minha composição. A parte de erro que ele dá quando você mexe em alguma coisa, você pode controlar aqui. Então você pode dizer para ele apresentar o erro. Vamos mudar o texto novamente. Vou colocar aqui uma interrogação. Então aqui, neste momento, ele está dizendo que está com erro e o controle do erro pode ser diferente. em vez de ele apresentar a mensagem de erro que vai dar problema na hora de você renderizar, você pode mudar isso aqui para um frame preto, para um checkerboard para indicar o erro ou ler o input, ou seja, ignorar o erro e ler o que está vindo aqui para cima que é uma das maneiras mais seguras, talvez, de você continuar. Nós temos no nó de write um atributo chamado renderOrder que vai determinar a ordem em que vários nós de write vão ser renderizados dentro do seu projeto quando você utilizar o renderAll. Então isso é interessante porque ele vai determinar a ordem de render de alguns nós. Este write está escrevendo esses arquivos e eu carreguei esses arquivos aqui no nó de read. É exatamente o mesmo resultado. Comparando ali no viewer, é a mesma coisa. No write2, eu vou deixar o renderOrden1 que vai ser o quanto menor o número, maior a prioridade. Então o 1 vai ser renderizado antes do 2, do 3. E no write1, vou colocar em 3. Este arquivo vai ler do disco, vai renderizar, este arquivo vai vir aqui e vai salvar no disco. Se eu colocar um nodeGrade aqui e mudar o resultado, vamos ver como é que isto vai renderizar. Vou pressionar F5, vamos lá para o disco. Veja que a animação foi renderizada com aquele frame original, depois esse frame foi sobrescrito e você teve o resultado modificado. Porque as ordens do render foram determinadas aqui diferentemente. Se as ordens fossem diferentes, a gente poderia ter um outro resultado. Veja só, aqui agora o arquivo mudou, vou dar um reload, está vermelho, certo? Então aqui no grade, eu vou mudar a cor agora para fazer aqui azul. Então, olha lá, agora tem azul. Porém, o que está salvo no disco é vermelho, certo? Vou mudar a ordem do render, deste aqui para 1 e deste aqui para 2. Então ele vai vir aqui, salvar o azul. Como este aqui vem na ordem depois, ele vai ler aquele arquivo que vai vir com azul e salvar o QuickTime. Vamos lá. Vamos olhar o nosso arquivo no disco. e agora está tudo azul devido à diferença da ordem. Então, você pode usar este tipo de ordenação para controlar alguns aspectos do seu render, principalmente quando você estiver trabalhando com composições muito elaboradas, priorizar o render de alguns elementos, partes da sua composição, e usar esses elementos em outros momentos da sua composição. Para finalizar, algumas dicas aqui de nomeação de arquivos. Aqui eu usei este símbolo, que é o símbolo numérico, mas você pode utilizar também o formato porcentagem, aí você coloca a quantidade de casas que você quer, por exemplo, 6 casas e coloca D. No caso aqui, isso aqui vai determinar 6 números na contagem aqui dos frames. No meu diretório de render, vou deletar tudo que eu tenho aqui e vou renderizar isso aqui. Então, vejam que agora eu tenho 6 casas ali devido ao 06D. Outra coisa que você pode fazer é renderizar apenas alguns frames. Então, você pode fazer uma lista de frames, por exemplo, 1, 3, vou limpar aqui, veja que ele renderizou os frames 1 e 3. Você pode também renderizar sequências, então você pode colocar 1 ao 5, depois 9 ao 11. Vamos olhar lá, do 1 ao 5 e do 9 ao 11. Você pode também renderizar apenas um intervalo de frames, pulando frames. por exemplo, do 1 ao 20, só que eu quero a cada 4 frames, basta colocar a barra. Então, do 1 ao 20 a cada 4 frames. Vamos dar OK. Olhando o diretório, está lá. 1, 5, 9, 13, 17. E você pode também usar expressões aqui na hora de renderizar para modificar a numeração. Então, aqui a gente tem três opções. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero começar um determinado número. Digamos, começa no 100 e vai renderizando a partir daí. Então, aqui eu começo no 1, mas ele vai colocar o 1 no 100. Então, vamos renderizar isso aqui. Colocar aqui do 1 ao 10. Então, a numeração dos frames vai mudar aqui. 100 ao 109. Porém, o que está escrito ali é o frame correto. você pode começar em um certo número. Você pode colocar um offset. Então, aqui ele vai somar ou diminuir aquele número. Eu posso colocar aqui que eu quero 20. Então, ele vai somar 20 na hora de renderizar. Então, veja ali que começou no 21. Você pode colocar valores negativos também, não tem problema. E aí, você pode usar expressões também. No caso de expressões, normalmente, você vai usar a palavra frame, que é o frame atual, e colocar uma fórmula matemática. Então, pode ser o frame menos 1. Vamos ver o que vai dar isto. Vou limpar aqui meu diretório. Mandar renderizar. Vai começar do 0, né? Foi do 0 até o menos 9. Se eu colocar menos 10, veja que ele faz aqui um frame negativo. E aí, você pode fazer operações matemáticas e frame vezes 2. Enfim, aí depende do resultado que você quer chegar. Então, começa no 1 e vai multiplicando aí. Então, no final, deu 20. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembre-se de curtir o vídeo, divulgar. Quanto mais pessoas assistem meus vídeos, mais vídeos eu produzo. Um abraço e até o próximo tutorial. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.